Música Bom pessoal, agora nós pegamos aqui o caminho das fornas indígenas, se não me engano é o nome do negócio Olha que legal aquela cabaninha Olha o cemitério Ainda morre muita gente aqui né Bastante árvore né, legal essas trilhas, são coisas que a gente não está acostumado a ver Eu que sou lá de Rio Grande e faz meus passeios é difícil pegar trilhas assim, estradas mais fechadas assim né Então é bem legal Pessoal aqui todo mundo cumprimenta Não está acostumado a ver muita gente, acho que passando também Olha só que bacana Ui ah rapaz, é alto hein Cara vai dar um trabalhão pra botar todos esses vídeos né Editar tudo, juntar um ao outro Já estão com... Ah agora está marcando o tempo mas, está com mais de 40 vídeos Dentro do meu cartão Vai ter que editar, cortar alguns né Pra fazer um vídeozinho, acho que vou ter que fazer em duas partes Senão vai ficar muito longo Essa aqui estou fazendo questão de filmar mesmo todo O passeiozinho, porque é uma trilha legal né, de compartilhar esse passeiozinho aqui Cara, está me dando uma oportunidade boa, porque eu pude aproveitar a Transalp no asfalto E agora também estou tendo uma experiência nova com ela em terrenos mais acidentados né E está indo muito bem a moto A vontade de ver se você deve dar aqui Não dá uma corridinha a mais Mas no momento o negócio é pra... Só curtir O passeiozinho Olha os pedrão Olha que legal cara, as montanhas lá Eu não consigo olhar muito tempo pro lado aqui, porque senão... Porque a estrada muda de direção né As criança brincando Boa Fui ventar de manobrar Queria manobrar a moto aqui numa... Onde tem uma descida E me ralei E me ralei Umas pesadas Fechou? 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 Vamos lá pessoal, vamos encarar mais umas trilhas Umas mini trilhas Aqui nós estamos tentando agora Fazer um retorno O pai disse que nunca pegou essa estradinha aqui Mas que parece que dá pra chegar Numa outra estrada Aí nós vamos tentar Vamos ver como é que vai ser Olha a barreira Eita nóis Que legal cara, eu não estou acostumado a pegar esse tipo de terreno Mas pra mim Tá sendo muito legal, uma coisa diferente Não sei se passa Veículo aqui cara, eu acho que não Acho que não passa Bonito né? Aqui não passa carro, passa sei lá Acho que passa E outra conta É só que fazagem Muito legal né? Parece que as montanhas estão flutuando Olha Parece que as montanhas estão flutuando É verdade Quando não tem sombração Imagina que ele ia ficar bonito também É verdade Não, é muito legal O grupo ia gostar Com certeza Vamos, vamos Claro que vamos Tem carro mesmo Rapaz Tem uma caminhonete aí Olha aí Rapaz Boa tarde Tudo bem? Põe um quadro Olha aí pessoal Estamos agora em Itati Agora nós estamos indo no centrinho de Itati Vamos lá procurar umas banana chips Depois de fazer uma trilhazinha Agora estamos pegando um pouquinho de asfalto Quebrar a mola Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá.